O meu pai acorda todo dia mais cedo só pra me fazer café. Desde pequenininha, essa é a nossa rotina. As nossas xícaras são sempre as mesmas. E quando ela sentiu o cheiro, hum, ela já vinha correndo. Mas teve uma vez que eu saí na correria sem tomar o nosso cafezinho. Ah, eu liguei na hora, né? Como assim você vai começar o dia sem tomar o meu café? Eu nunca mais esqueci, né? Primeiro café do dia é sempre com o meu pai. Eu nunca mais esqueci, né?